Música 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 my 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 hein já I even join it it I ilim Hilly emudim em people O que vocês acham, sua vida e esta? Isso. Se vocês acham, temos um menos de um nestao mar parks que decidir. Assim, eles acham que a gente achar no mundo. Então você achou de um local, dentro do mundo? Sim, e depois você achou que estávando. Você achou de um número firme, por exemplo. Como você achou de um nestao marquinhos? Sabe quando estava indo? Tem que fazer isso? Ele já vai para o que você não está fazendo isso? Sim, eu já estou fazendo isso. Ele vai fazer isso. Olha só, você vai fazer isso. Se inscreva no canal. Kom, vamos lá fora para todos vocês. Você deve fazer isso no seu carnaval? Isso é bom. É, você pode ser simples. Vamos fazer algo assim. Vamos fazer um vídeo. Tem que falar um vídeo mais antes. O que é isso? Qual é o que é? O que é? Muito bem Sim O que cellulite? O que cellulite? Tem que ser descerado como essa 30 anos É assim que nós fizemos essa 30 anos iana... A gente que não quer mais Isso com você também Eu queria ver isso Como você quer que seja? Sim, eu fico muito feliz. Temos que fazer isso. Eu falo muito bem, mas a gente não sabe o que está aqui. Sim! Sim! Sim, eu vou falar de como. Eu vou falar com a gente. Sim. Eu vou falar de como você não sabe. Sim, eu vou falar. Você está aqui com o Jair e Jitari? Sim, com o Jair. . . . . . . . Você pode tirar essa pergunta. Você é um grande, não é isso. Eu não posso tirar as pessoas ou não? Bom, você é um grande, ela tinha um grande prazer. Eu falo também. É um grande. Você pode tirar daqui mais um pouco mais, mas a gente não tem. Eu vou tirar daqui. Eu já não vou tirar daqui. Você pode tirar daqui. Você pode tirar daqui? Não, você pode tirar daqui. ... ... ... ... Tem gente na casa de camelho Tem gente que é um solido É, tem gente que tem gente que tem E aí Você tem que ir? Sim, eu não estou. Oi, mãe. Aham? Você tem que ir para mim? Você tem que ir para mim? Você tem que ir para mim? Ah, eu não estou. Eu não estou. Mas o que eu estou aqui? Sim, sim. Então, eu vou fazer? Eu vou fazer, mas eu vou fazer. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL